Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Hearts of Iron 4, estou ao vivo aqui na plataforma host, se você já me acompanha, o link tá aqui na descrição, vem pra cá que as lives acontecem agora, galera, quartas, sábados e domingos, tá? Me acompanha lá no Discord que eu sempre solto lá quando a live tá começando, tá bom? No Discord e Twitter eu sempre posto alguma coisa. Galera, é o seguinte, tá? Hoje nós vamos jogar com, 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 com quem será? Com quem será? Com quem será? Vamos fazer o seguinte, a galera que tá na live, não vale chegar lá no vídeo depois e contar, tá? Vamos fazer o seguinte, pra você que tá me acompanhando no YouTube, posta aqui embaixo qual nação que você acha que eu vou jogar, porque, assim, de verdade, eu acho que 99,9% das pessoas erraram na última série de Alemanha. Então eu quero saber agora, será que vocês vão acertar ou não? Vamos lá, não vale rolar, não vale roubar, hein? Não vale passar pra frente. Beleza, vamos lá. Vamos jogar de União Soviética, galera. Let's go! O que que nós vamos fazer? Se inscreve-se em uma campanha, hoje nós vamos tentar trazer os Romanovs de novo pro poder, né? Tem um enorme problema nisso, porque até onde eu sei vem uma enorme guerra civil, que não é tão simples assim de ser passada, tá? E depois disso ainda tem o titio Hitler conversando com a gente, que também... Ah, o bagulho é louco, o bagulho é louco, galera. O bagulho é louco. Ah, deixa eu pegar todas as minhas unidades aqui. Ah, vamos colocar... Oh, meu Deus do céu, olha a quantidade de tranqueira que eu tenho aqui, galera. É muita tranqueira. Deus do céu, vamos colocar aqui, beleza? Coloca aqui, divide metade. Ah, você divide metade. Você divide metade. Ah, e agora metade, metade. Metade, metade. Metade, metade. Metade, metade. Yes! Olha que beleza, galera. Felizmente isso aqui dá certo, né? Ah, todo mundo vem pra cá. Pronto. Quer dizer, metade, metade. Pronto, agora sim. Perfeito. Então, vamos reunir esses caras aqui. Tudo debaixo de um marechal. Pronto, ok? Ah, e você debaixo de outro marechal. Fechou, né? Felizmente isso aqui funciona de maneira mais rápida de fazer isso aqui impossível, né, galera? Ah, deixa eu trazer esses caras pra cá. Vou montar uma linha de frente aqui só pra dar um tchan. Ah, e vocês montam uma linha de frente, pode ser aqui na Finlândia, só pra dar um tchan, dar uma assustada nos caras, beleza? Galera, é o seguinte, tá? Nunca joguei... Não, mentira. Já joguei de União Soviética, mas em campanhas completamente diferentes do que nós vamos fazer aqui. Então, por favor, galera, tenham paciência aí comigo, tá bom? Deixa eu olhar como é que são essas unidades aqui. Uau, essa unidade montanhista é insana. Ah, deixa eu ver isso aqui. Gostei dessa aqui, mas tem MP, que não é muito legal. Ah, e tem pra que disso também. Tá bom. Deixa eu duplicar essa... Uau, por que que eu não... Uau, por que que eu não posso duplicar aquilo ali? Você eu posso aqui? Lá não, tá bom. Não faz sentido, mas tá bom. Ah, deixa eu duplicar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser 15 widgets, eventualmente, com suporte, tá? Eventualmente, esse cara aqui vai ser 15 widgets, com suporte. Conversando com o meu amigo Ian, né? Que em breve eu vou soltar um vídeo aí pra vocês, galera. Ah, 15 widgets tá insano. Dá muito pra brincar com 15 widgets, tá? Então vamos treinar aqui 15 widgets com suporte. Sei lá, umas 80 divisões, eu acho que tá legal, né? Oitentinha. Oitentinha tá tranquilo. Oitentinha tá de boa. Na verdade, não. Não quero que você... Quero que você só treine. Pronto, ok. Vamos lá, galera. Vamos construir coisas agora. Vamos com duas fábricas militares e uma fá... Aliás, não, 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 não. Não, a gente vai fazer diferente. Nós vamos só com fábricas militares nesse início. Por que, Waka? Porque sim, né? Ah, Waka, é a melhor estratégia? Nem sempre. Ah, Waka, então o que você tá fazendo? Ah, porque eu quero testar. Não tem muita explicação, não, galera. A gente só quer testar aqui. Ah, e com várias fábricas civis nesse início. Tá vendo? Ah, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo follow, meu querido. Vamos lá, galera. Vamos clicar aqui. Sim, eu estou espalhando as fábricas de propósito, tá, galera? Estou espalhando as fábricas de propósito, tá bom? Tá bom, né? Faz uma aqui também. Perfeito. Ok, várias fábricas civis aqui. Vai dar tempo de fazer tudo? Tenho a mínima ideia. Ah, cara, tem unidades ainda que estão fora. Tá zoando, pô. Pronto. Ainda tem? Ainda tem 12 aqui que estão fora. Ok, entra ali. Pronto. Ok. Agora fechou, né? Agora não tem mais nada. Perfeito. Ah, borracha a gente não vai comprar, não. Borracha está tranquilo. E agora equipamento, galera. Deixa eu reformular essa zoeira aqui. Galera, então ficou assim. Nós vamos fazer artilharia, tá? Artilharia a gente vai precisar bastante. Equipamento de suporte. Equipamento de suporte talvez seja a coisa mais importante para a gente nesse início, tá bom? Artilharia, antiaéreo, tá? Se os dois aqui a gente vai querer mais ou menos a mesma quantidade de cada um. E muito, assim, muito equipamento de infantaria. Muito, muito. Quanto mais, melhor. Tá bom? Nós vamos fazer alguns caminhõezinhos aqui também para entrega de supply. Caça e bombardeiro. Coisa que faltou, né, galera? Coisa que faltou. Que ninguém me lembrou aqui. Agora a gente tem que fazer trem. Sem trem, sem trem não entrega nada. Então, eu quero, eu quero, cara, eu quero pelo menos uma fábrica de trem ali, né? Pelo menos uma fábrica. Vamos cortar aqui da infantaria. Cortou da infantaria, tem uma fábrica de trem lá e eventualmente a gente coloca mais. Fechou? Fechou, né? Então, pesquisa, galera. A gente vai com padrão. Mais tecnologia, mais produção e mais edificação, tá bom? Padrãozinho, né? E aqui, galera, na árvore de foco, aqui que a brincadeira pega, né? Aqui que o bicho pega. Eu vou tentar restaurar o negócio o mais rápido possível. Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia, galera. Eu nunca fiz isso, tá? Vamos pegar aquilo ali primeiro. Vai ter guerra civil. Vai ter gritaria aqui. O negócio vai ser insano. Vamos soltar. É isso aí, hein? Let's go. Galera, eu acabei esquecendo, né? Agência. Nossa agência aqui, ó. Agência. Inteligente. Soviética. Bem que não vai ser soviética, né, galera? Preciso de um nome melhor. Alguém quer me dar um nome? AGS. Pronto. Pronto. Já vai. Vencido, mas não derrotado. É nóis. Vamos deixar o pau quebrar. Vamos com você primeiro. Um pouquinho mais estabilidade. Menos foco. Menos apoio ao comunismo. E vamos deixar as coisas acontecerem aqui, né? Tá bom, galera. Aparentemente, isso aqui são coisas que eu tenho que clicar, né? Porque isso aqui me dá apoio popular. Que é isso? Já relatório de produção satisfatório. Que é isso? Política ativa, não sei o que, etc. Fábrica de venda de consumo, 2%. Ativa aí. Ainda bem que eu olhei isso aqui antes, viu? Expandir planta de alumínio. Ah, eventualmente a gente expande aquilo ali. Por enquanto, não. E aí, galera. Eu tô construindo um poço de abastecimento nessa província aqui. Tá vendo? Porque toda essa região aqui tá muito mal suprida. Tá vendo? Então, eu construí um poço. Trouxe aqui o trilho, né? Deixa essas coisas melhorarem. Eventualmente, aqui também nós vamos precisar. Por enquanto, eu não vou me preocupar aqui. Porque nós não vamos atacar esses caras, né? E outra coisa. Eu coloquei a produção do posto de abastecimento. Depois de algumas fábricas civis. Tá bom, galera? Então, tem isso, né? A gente quer um posto de abastecimento ali? Quer. Mas a gente quer ter poder. De fábricas aqui o suficiente. Pra também conseguir fazer isso. Tá bom? É isso aí. Ok, galera. Nossa AGS tá pronta. O que é maravilhindo, né? Eu deveria... Eu deveria melhorar algumas coisas aqui, né? Departamento de formulários e coisas desse tipo. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso mais pra frente, galera. Eu só queria fundar a agência aí mesmo. Deixa ela aí por enquanto. E quando nós tivermos mais indústrias, né? Porque por enquanto a quantidade de indústrias aqui tá bem limitada. Deixa esse número subir um pouquinho. Na hora que subir, a gente vai investir um pouquinho na nossa agência. Remilitarização. O que é isso? Grande suporte de guerra, mais 5%. Legal. Os treinos dos turcos serão militarizados. E a Turquia receberá o direito de regular todo o tráfico naval que passa por eles. É, deixa isso aqui. Artigo 134 já foi. Legal. Posso descer aqui e pegar poder político, mudança de popularidade do comunismo, etc. Let's go. Italiazinha e Etiópia já terminaram a guerra. Ok. Let's go. Oh, God. Começou, galera. Começou. Garante a lealdade de um almirante. Tá indo o senhor Stalin fazendo a zoeira dele. Tá vendo? Tá indo o senhor Stalin fazendo a zoeira dele. Tá em 10% lá. Atenção. Atenção já. Tá bom. Let's go. Geria mecatrônica prontita. O que nós vamos fazer? Pegar mais pesquisa ainda, porque vale a pena. Vamos recrutar aqui também alguém. Inglês? Alemão? Hum... Vamos recrutar o alemãozinho aqui, né? O alemão, vem cá. E vamos fazer aqui já negócio na Polônia. É isso aí. Ok? Reabrimos o bagulho X aqui. Aqui nós vamos ganhar pontos de poder político. E aqui nós vamos ganhar estabilidade e velocidade de edificação. Por 365 dias. Let's go. Galera, o que esse cara tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, sai daqui. Eu quero te demitir. Não quero ser aqui não. Sai pra lá. Conselheiro acusado de traição. Ou seja, o negócio tá feio. A gente pode aumentar a paranoia ou não? Queremos aumentar a paranoia, galera? Ou não? Enquanto não, né? Se bem que era o cara terrível, né? Deveria ter aumentado, talvez. I don't know. Vamos com o Indústria Dispersas aqui, galera. Vai o Stalin já chutando um general, ó. Garante a lealdade de um general. Se ele tem um atributo contrário, né? Basicamente ele é chutado. É assim que funciona. Legal. Ok, galera. Isso aqui veio o nosso foco. Deixa eu tirar isso aqui. Eu posso ir por isso aqui e pegar ganho de poder político a mais, né? Já que o nosso poder político tá lá embaixo. Por conta do Stalin tá loucão. Essas duas coisas aqui são bem decentes. Isso aqui vai me deixar o cara disponível. Legal. Acho que por enquanto a gente pode terminar aqui e depois descer a outra área. Vamos ver. Edificação. Boa. Consigo pegar nível 2? Não. Muito à frente do tempo? Não. Até que não tá tão assim, não. Vamos pegar porque a gente tem que edificar muita coisa aqui, galera. Pai Nacionalista declarou guerra contra a Espanha. Ok. Guerra de Espanha contra a Espanha. O Sinodo. Boa. Muito boa. Eu posso descer pra cá, pra esses caras ficarem disponíveis, ou eu posso descer pra cá e as igrejas vão assumir o lugar das velhas, da velha igreja, né? Perdão. As igrejas das catacombas vão assumir o lugar da velha igreja e, além disso, nós vamos perder fábricas de bens de consumo. Na verdade, a gente vai ganhar fábricas, mas fábricas vão ficar disponíveis pra gente e ganhar, sim, de estabilidade. Eu vou querer essa estabilidade aí, então. Let's go. Oh, no! General acusado de traição. Então, isso aqui vai dar índice de recuperação de divisão menos 10, índice de reforço menos 2. Paraná política diminui de acordo com o nível do líder da unidade expurgado. 15. O suporte para a oposição do exército aumentará em mais 5%. Ou, então, poder político menos 60 e o nível do líder expurgado vai ser de 15, né? Paraná política aumenta de acordo com o nível do líder. Então, basicamente é, quero eu deixar a paranoia subir ou não, certo? Paraná aqui já está em 30. Aparentemente, subir não é uma boa ideia, né, galera? Então, vamos descer a paranoia aí e expurga o cara. É a vida. Formalizar o papel do patriarcado novamente. Maravilhindo. E agora, galera, nós vamos descer right away pra cá, certo? Então, vamos aqui com isso aqui. Let's go. Conselheiros políticos. Ivan Smirnov, chefe da direita da reconstrução, sindicato, comissário, etc, etc. O que esses caras vão acontecer? Vão ser expurgados? Ih, menos 50 de paranoia. Tá bom. Let's go. Lá veio o Stalin de novo, galera. Falhou. Tá bom. Menos mal, então. Então, continuei. Mais aqui, ó. Já expurgou uma galera aqui, tá vendo? Galera, 162 de poder político. Uma das coisas que eu preciso fazer aqui right away é mobilização parcial, porque por enquanto a gente tá aqui em economia civil, tá vendo? É muita coisa ruim ficar em economia civil. Vamos pra mobilização parcial right away, porque isso vai nos dar um monte de fábricas aqui edificando agora, tá? Porque é o que a gente precisa. Unificação dos exílios. Boa. Vamos continuar descendo aqui, galera. Nós queremos ir pra cá logo, né? Deixa eu ver o que isso aqui dá. Popularidade do fascismo, mudança de popularidade do não alinhado. Tá bom. O que é isso aqui? Mudança de popularidade de fascismo, 5%. Quando a Segunda Guerra Soviética começar, adiciona o movimento fascista feminino, que concede o fator de população recrutável, 10%. Uou! 10%? Uau! Rendimento de fábricas, 10% e produção... Cara, que insanidade isso aqui. Deus do céu. Mas eu vou descer, galera. Se bem que você precisa... Não, requer um dos trens. Isso aqui é o quê? 5%, mobilidade do não alinhar, 10%. Quando a Segunda Guerra Soviética começar, adiciona os verdadeiros kizares, que consegue... Que concede mão de obra semanal, mais 1.500 de estabilidade. Tá bom. A gente quer isso aqui porque nós queremos os kizares, certo? Certo. Indústrias dispersas. Boa. Mecânica computacional. Muito bom. Vamos com o próximo nível de indústrias dispersas. Vamos com esse nível aqui de mais produção. Claro que você não vai pesquisar nada, equipamento, nada. Cara, vou, mas nesse início aqui a gente tá focado em produção, galera. Tá bom? Produção. E a gente também tem que focar em treinar esse exército aqui. Tá vendo? Preciso muito desse exército aqui treinado. Então, é isso. Campanha anti-sabotagem. O que é isso? Precisamos iniciar a investigação pra pegar os culpados. Né? Que vai... Enfim. Um monte de coisa ruim ali. Mas a paranoia vai diminuir. Ou eu deixo pra lá e deixo a paranoia aumentar. Mas eu perco 60 pontos de poder político. Cara, não. Começa aí. Vlad Losloca ao Japão. Oferecer Vlad Losloca ao Japão. Escalinar por armas. Você vai me dar? Armas? Não. Direito de campo petrolífero de Baku pra construção militar. Também não. Não vou oferecer nada pra esses caras aí não. Certo? Por já relatório de produção satisfatório. Por enquanto não precisa, né? Paranoia diminuiu em 20. Decisão disponível de novo em 180 dias. Por 90 dias fábrica de bem de consumo menos 2%. Ok. Quantos dias? Aqui não fala quantos dias pra... Pra fazer isso aqui. Bom, mora. Depois a gente ativa quando for necessário. Uma coisa que seria interessante fazer, né? Seria recrutar esse cara aqui. Cadê? Tem particularmente de exército menos 5%. Porque realmente a gente precisa treinar. Eventualmente a gente pode mudar esse cara, né? Eu não preciso manter ele aqui. Mas recrutar ele agora seria decente. Uou, experiência de exército obtida de 0,16. Cara, vamos com isso aqui primeiro. Reforma o exército aí. Porque a gente tem que descer nessa árvore aqui. A gente precisa mudar muita coisa. Só vamos. Verdadeiros cazares. Boa. Boa. A gente tem que chegar aqui ainda, galera. Oh, Deus. Falta muita coisa. Tá bom. Ah, vamos aceitar centenas de quê? Cara, a gente podia pegar isso aqui também. Fiquei 15% de mudança de popularidade. 10% de não alinhado. Na verdade, isso aqui, né? Fiquei 5% na popularidade. Movimento feminino. E um monte de coisa recrutável. Cara, isso aqui é insano, tá? Isso aqui é muito, muito, muito insano de forte. Só que eu não sei. I don't know. Tá, vamos continuar descendo. Eventualmente a gente pega aquilo lá. Aceitar as centenas negras. Ok. Ah, e agora, galera? O que que dá pra fazer aqui? Esse aproximado é o ser milhão nove. E vai dar decisões pra recrutar divisões de cavalaria adicional. Poder de comando mais 25. Interessante. Ah, e isso aqui? Recruta unidade de infantaria motorizada da União Jovem que ficarão do seu lado quando a Segunda Guerra Civil Soviética começar. Mudança de popularidade faz assim uns 5%. A velha guarda ou operações secretas, né? Que vai me dar mais poder de política. Vai desbloquear decisões para culpar os membros do partido militar, né? Ah, meio que... Meio que isso aqui é tudo aqui, né? Pra ser muito sincero. Aqui, recrutar a velha guarda ou... Põe isso aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui e isso aqui, galera. Let's go. Vamos lá. Cara, o cara não para. O cara não para. Ele tá insano. Cada 60 pontos de poder político que chega aqui, o cara já vem e me sacaneia, né? Deixa eu forjar isso aqui. Daqui 180 dias a gente vai poder clicar de novo. E vamos clicar. O que você quer? Tempo de treinamento? Não. Tempo de treinamento? Não, cara. Sorry. Tempo de treinamento? Operações secretas? Boa, né? O que a gente vai pegar aqui agora, galera? Isso aqui é bom, cara. Poder de comando e sonho de recrutar divisões de cavalaria adicionado. Isso aqui vai ser interessante. Vamos pegar. A gente vai precisar. Ok. Mais um monte de conselheiro foi cortado aqui. Yay. Corta os caras aí. Mais um monte de gente morta. Isso não é legal porque eu queria... Não, ele não demitiu. Ele demitiu, meu cara. Ele demitiu. Ou não. Não, não demitiu, não. Tá bom. Então, menos mal. A gente já se aproximou ali. Vamos para a próxima tecnologia aqui, galera, que nós vamos escolher. E agora, né? Não adianta descer muito aqui. Eu poderia pegar a rádio, que é interessante. Poderia subir aqui, que também é interessante. Ah, eu tenho que fazer meus carrinhos. Eu esqueci dos carrinhos, galera. A gente tem que mudar lá depois, tá? A gente já tem você. Nós vamos aqui com logística. Logística é uma coisa que nós vamos utilizar, tá, galera? Além de logística, eu quero vir aqui e colocar carros blindados para serem produzidos, né? Carros blindados vão ser necessários aqui para a gente. Vamos colocar pelo menos duas fábricasinhas nos carros blindados, certo? Certo, né, galera? Let's go. França e Bretanha anunciaram sua aliança, ok? Se aproximar do Sê-Milhão 9 aqui, nos aproximamos do cara. E agora nós vamos aqui com União da Juventude Fascista. Let's go. É a mesa de máquina melhorada, muito bom, né? Agora a nossa produção tá decente, galera. Vamos deixar isso aí de lado um pouquinho. Vamos descer aqui na artilharia por enquanto. Galera, vamos tentar oferecer aqui um pouquinho de coisas para o Japão, tá? Em troca do apoio dele. Será que vai rolar? Não sei. O que é isso aqui é? Se aceitar o Japão, abastecerá as unidades e lutarão os exilados russos durante a guerra. O Japão receberá o controle de Vlad... Vlad... Whatever. Lá de Vlostok. Essa região aqui. Tá, agora essa região aqui eu já meio que não quero entregar em Japão. Sei lá. Aí já ficou ruim, hein? Mas tá bom. A gente entrega simplesmente para os caras nos apoiarem. E o senhor? Se quer fazer uma base do Heike Alemão, começará a construção de fábricas militares em Shita. Os exilados russos receberá tanques e fuzis alemães. Tá. Só que aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Deixa pra lá. Ok, galera. Aparentemente o Japão, ele apoiou as duas causas, né? Então... Japão aí na causa da União Soviética. É nóis, Japão! Tamo junto, meu querido! E galera, eu infelizmente esqueci de clicar nessas coisas. Então vamos clicar aqui um pouquinho. Aqui tá tranquilo? Eu não consigo clicar. Aqui. Tá desalinhado. Então alinha mais aí que é nóis. Atualmente infiltrando já num estado. Então não dá. A gente já tá infiltrando aqui. É tipo isso. Fica 14 dias. Então a gente faz de novo, galera. De fato, ainda bem que me alertaram. Eu esqueci disso aqui. A gente tem que começar a recrutar a galera aqui. Porque senão vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Tá cor? Então vamos recrutar a galera. Galera, pra reduzir um pouquinho a paranoia do cara aqui. Vamos incriminar um almirante. Tá? Incriminar um almirante. Deixa o cara lá, né? Incriminar o cara e tal. Para a paranoia diminuir, é nóis. Vamos continuar aqui aumentando o nosso suporte, galera. Vamos clicar aqui. Faz cinco pontos. Infiltra lá. Pega o suporte que é nóis. Aqui a mesma coisa, ó. Poder do comando, menos dez. Paranóia aumentada um pouquinho. Só que a gente vai recrutar a cavalaria. Recrutem. Pronto. Ok. Mesma coisa que a gente tem que fazer no restante ali. Deixa só fazer a devida infiltração aqui. Tá bom, galera? Indústrias dispersas. Legal. O famoso industrializa mais que tá pouco. Vamos com isso aqui. Melhorar nossos rifles. Let's go. Almirante foi acusado de traição. Caramba. Que foda, cara. Foda, hein? Foda. Tá bom. Vai. Espurra o cara aí. União da juventude fascista. Ok. Vamos continuar descendo aqui, galera. Isso aqui vai me dar equipamento de infantaria, equipamento de suporte, atilharia guinchada quando a segunda guerra civil soviante começar. Isso aqui vai dar 10 de paranoia, adicionar ferrovissem de abastecimento pelo Estado do Quartel General quando a segunda guerra começar. Isso aqui vai dar 20 de paranoia, desbloquear a decisão para sabotar uma indústria durante a seguida guerra soviética. Bom, eu preciso disso aqui, com certeza. E provavelmente eu vou precisar disso aqui também. Tá vendo, galera? Provavelmente eu vou precisar disso aqui também. Então, vamos com isso aqui primeiro. Depois a gente coloca mais paranoia nós. Vamos lá, galera. Ideia inspirada. Não tem mais o efeito de reconstruir a Catedral de Salvador. Que pena. A conspiração na academia. Quem que ele tá querendo expurgar aqui? Vamos ver. Isso aqui. Velocidade de pesquisa. Menos de 5%. Custo de exército. Custo de promoção. Deus do céu. Aí é ruim, hein? Tô cauche. Muito bom, né? Poderia pegar isso aqui, mas isso aqui vai aumentar a paranoia. E por enquanto eu não tô podendo, hein? É que é o quê? Um dos seguintes. Tá bom. A gente já tem. E o que mais? União Soviética. Uma das seguintes características deve ser verdadeira. Mais que 25% de apoio ao VFP ou ao não alinhado. Vamos olhar aqui, galera, como é que tá? 18%. 10%. Tranquilo. Então a gente volta aqui e vamos mudar a popularidade do fascismo aqui, né? Certo? 25%. Conceito de fator de população recrutável, etc. Então vamos com isso aqui primeiro. Tratado soviético. Bom, por enquanto a gente vai aceitando, né? Até porque a gente não tem muito pra onde sair. Eita, mas aí que tá pouco. Galera, olha isso aqui. Grandes produtos oficiais do exército. Uau. A paranoia diminui em 20. E nesse momento eu tô precisando diminuir a paranoia. Então, let's go. Diminui aí e vamos continuar infiltrando aqui. Movimento fascista feminino. Boa. Ah, eu já consigo descer ou não? Vamos ver, galera. Ah, aqui. Aparentemente não ainda. Então, beleza. A gente vai pegar isso aqui pra aumentar a popularidade do fascismo. Let's go. E galera, agora, aparentemente, o Stalin tá expurgando o cara que eu não queria deixar expurgar. É a vida, né? Expurguei menos 50 de paranoia. A gente tá precisando disso pra eu continuar infiltrando aqui, tá, galera? Let's go. Estilharia de entreguerras. Boa. Vou continuar descendo aqui nas estilharias. Poderia. Tá muito à frente do tempo, né? Deixa isso pra lá. Vamos vir pra cá. Logística. Boa. Uma coisa que eu preciso, eventualmente, vai ser de rádio. E eu também vou querer companhia de manutenção. Então, vamos com manutenção primeiro. Já que você tá disponível. Deixa eu ver. Muito à frente do tempo ainda, né? Tranquilo. Então, vamos voltar aqui. Polícia Militar já tá. Vamos com rádio mesmo, galera. Porque rádio é uma das coisas que nós vamos necessitar. Tá vendo, meu amigo, de novo? Domear o Nicolá com efeito de estabilidade menos 10. Correção de chance de detecção de agentes inimigos 5%, etc, etc. Paraná política aumentada em 2 adicional. Vai diminuir em 30. Ok. Até porque, né? Pior que tá, não fica. Vai aí. Né? Só trocou 1 por... 6 por meia dúzia. E é isso. Unificação nacional. Boa. Galera, eu tô achando que a guerra civil já vai começar. E eu tô longe do que eu queria estar aqui. Mas, sim, muito longe. Insanamente longe. Ferrovia, centro de abastecimento pelo Quartal General na 2ª Guerra Soviética começar. Cara, sim. A gente precisa disso. Recruturidades revelarão contra comunistas assim que a 2ª Guerra Soviética começar. Eu também preciso disso. Eu preciso de tudo. Pega aí que tá pouco. Ok, galera. O nosso amigo Stalin começou a sacanear. Agora, ele basicamente baniu todos os meus líderes. Yay! Os olhos tem, man. Yes! Vamos pegar isso aqui porque essa ferrovia e o posto de abastecimento nós vamos precisar, galera. Lá vem o cara. Quem que você quer banir agora? Coordenação de frota 10% de experiência de naval. Tá? Tá de boa. Esse aí pode banir. Banei. Banei mais que tá pouco. Vamos continuar aqui, galera. Tentando expandir nossa fronteira pra cá. Certo? Certo, né? Galera, esse aqui eu não vou tancar, não. Ele tá querendo nomear outro cara. Ele vai aposentar. Ah, mas vai aposentar o Nicolay. Tá bom. Tá bom. Esse nem é tão terrível assim. Aumenta um pouquinho a força de inteligência, né? O que é um problema. Mas tá bom. A gente tanca isso aí. Eu acho. Eu espero. Tomara que tanque. Oh, God. Eu vim no sul da Manchur. Isso aqui é muito bom porque a gente precisa de um posto de abastecimento. Um posto de abastecimento lá, com certeza. Segunda Guerra Soviética. Oh, God. As mãos fazem. Começa a Segunda Guerra Soviética, né? Então eu tenho que dar uma freada aqui. Vamos fazer a velha guarda, galera. Equipe de estalha expurgada. Não temos mais o efeito. Boa. Lá vem. Conspiração entre os servos civis. O quê? Burocracia com falta de pessoal. Oh, no. Isso aqui é horrível. Tá bom. Essa aqui a gente não tanca também, não. Deixa Paranoia subir aí. E falando em Paranoia subir, inclusive a gente pode clicar aqui e diminuir mais 20. Vamos diminuir aqui. Equipamento de infantaria melhorado. Maravilhindo. Vamos começar a subir aqui também. Rádio pesquisado com sucesso. O que é maravilhindo. A gente poderia pegar equipamento de companhia de sinal. Mas eu vou com isso aqui primeiro, tá, galera? Hospital de campanha. Parece que é bobagem, mas não é, galera. Hospital de campanha para a União Soviética faz muito sentido. Porque o seu exército, ele quase não vai perder experiência. É bem interessante quando isso acontece. Congresso Nacional na Índia. Ângelos na Áustria. E reunir a velha guarda. Bom, nesse momento nós não queremos pegar nada. Eu vou dar uma segurada aqui porque nós precisamos dos pontos de poder político, tá, galera? Por quê? A gente precisa continuar infiltrando aqui nos lugares. Vamos ver se vai rolar. Companhia de manutenção. Boa. Vamos pegar aqui um pouquinho mais, galera. Cara, engenheiros nível 2, vai. Eventualmente a gente vai querer. Então, let's go. Ok, galera. Acho... Isso é o começo do fim, né? Não tem muito que dá para fazer aqui, não. 100% Paranóia Política. Let's go. Let's go, guys. Vamos ver o que o Stalin vai fazer. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Se a guerra civil vai começar ou não. E aí, Stalin? Vamos ou não vamos? Hum? Vamos ou não vamos? 100%. E aí? Não? Nada? Tá bom. Ok, galera. Tá aqui, né? O evento tá aqui. Eu tô tentando dar um delay aqui. Talvez 13 dias para pegar mais esse estado aqui. Eu não acho que vai rolar. Deixa o evento aqui. Eventualmente, isso aqui é clicado automático, tá, galera? Só para vocês saberem. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos ver se vai dar para pegar pelo menos mais esse estado. Eu acho que não. Eu acho que em uma semana isso aqui vai ser clicado automático. Vamos ver. Oito dias? Sete dias? Será que vai? Será que vai ou não, galera? Stalin realmente entrou na Paranóia Máxima aqui. Falou agora, vamos aposentar mais pessoas aqui dentro. Ok. A Segunda Guerra Civil começou. Tá rolando. Ela começou mais ou menos, né? Eu tenho que clicar isso aqui. As Bonfazem veio automaticamente. Que é isso aqui? Duas fábricas militares sofrem dano. Quando a decisão é removida, unidades inimigas sofrem dano à organização. Ah, sabotagem na linhagem, né? Ok. Vamos pegar isso aqui. Já que a gente não tem muito o que fazer. Tô esperando isso aqui terminar. Terminou. Só que o apoio aqui já sumiu, né? Então não fez diferença nenhuma terminar, pra ser muito sincero. Pra ser muito a verdade, galera. Vamos lá. As armas. Deus do céu. Travou tudo. Oh, God. Oh, fucking God. É, galera. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Aposto que a União Soviética tem muito mais exército do que a gente. De qualquer forma, galera. Hora de encerrar o nosso maravilhoso episódio. Vou encerrar. E no próximo episódio a gente continua aqui com a nossa maravilhosa campanha. Tá bom? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Laca. Espero vê-los em breve. E até mais. Tchau, tchau.